O nosso amigo de bancada, repórter, parceiro, colaborador Chico Gomes esteve por lá e vai trazer detalhes do que acontece na Enroal de Carvalho, onde ele flagrou o acúmulo de lixo e a obstrução de trecho da via e em decorrência aí de muro, né, muro irregular. Uma coisa que a gente andou conversando por aqui e agora com a reportagem você vai recordar, né, leva a lembrar desse muro irregular aqui no nosso comando geral. Veja aí. Estamos aqui na Avenida Enroal de Carvalho, no Parque Piauí. O que nos chama a atenção é que ao lado deste posto de combustível desativado, existiu uma rua, ou é essa que dava acesso ao polo industrial, ao polo empresarial aqui, onde tem diversas transportadoras e demais empresas. Uma rua que servia para que quem vem aqui do sentido centro-sul entrasse aqui à direita e se direcionasse ali para esse centro empresarial. No entanto, o que aconteceu aqui foi algo que nos chama a atenção. A rua foi cortada ao meio por um muro e alguém está aterrando, não se sabe quem, mas está aterrando aqui a rua. Mas nós podemos perceber claramente, você que está em casa nos assistindo, o asfalto e a rua. A rua é pavimentada com asfalto que dá acesso àquela região empresarial. No entanto, nós podemos ver que a situação aqui está no mínimo estranha. Por quê? Porque existe um muro que foi passado na rua, a rua que divide o posto de combustível que está desativado da caixa d'água. E nós perguntamos, quem? Quem terá feito este muro no meio da rua e está aterrando, está interrompendo a rua aqui? Então, assim, a pergunta fica em aberto e com a palavra às autoridades da nossa querida e amada Teresina. Está aí, então, Chico Gomes trazendo esse detalhe. Rapidamente, Chico, você que esteve por lá, faça uma análise aí rapidamente para a gente. Olha, é ali nas imediações daquela caixa d'água, que a gente chama de gota d'água, ali na entrada para ir para o polo empresarial. O que nos chama a atenção é que tem um posto desativado, posto de combustível. E aí, além de entulhar lixo na rua, passaram um muro literalmente na rua. Então, assim, em Teresina acontece coisas aqui no Piauí que a gente fica... Boca aberta, né, Chico? É a primeira vez que eu vejo dizer que alguém, sabe-se lá quem, tem o direito de passar um muro na rua e se considerar dono daquele trecho, daquele pedaço. É como se ele tivesse comprado um pedaço da rua, vereadora. Asfaltado, inclusive. A rua asfaltada, uma rua de acesso ao importante polo empresarial ali, polo industrial. E aí, o que ocorre? Está lá com um muro passado na rua. Que país é esse? Que cidade é essa? Cadê as autoridades que nada fazem? O regimento interno do município permite isso? Bom, precisa se saber. A lei orgânica, melhor dizendo... A SAD-Sul foi procurada, mas ainda não nos respondeu. Como sempre, não poderia ser diferente. Mas está aqui o espaço aberto para a SAD-Sul para se pronunciar, porque a gente sempre deixa as portas abertas.